Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo, esta edição alusiva ao 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, este ano celebrado sob o lema por um mundo inclusivo e sustentável após a Covid-19. Por este motivo, trazemos convidados representativos de associações de pessoas com deficiência. Muito obrigado pela vossa presença, Farida Goulam, membro fundador da DEMO, e também o Sérgio Miguel, presidente da CAMO, Associação dos Cegos e Ampliopes de Moçambique, e Lígia Matim, que apresenta a Associação dos Surdos de Moçambique. Farida, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado numa altura em que o mundo está a ser assolado com a Covid-19. Que impacto desta pandemia aqui traz para as pessoas com deficiência, inclusive as mulheres com deficiência neste caso? Realmente o Covid está-nos a colocar grandes desafios. Como pessoas com deficiência, conseguimos ver que não podemos ficar para trás. Em particular, as pessoas com deficiência, crianças que estão nas escolas e que neste momento não se encontram a estudar, elas, eu posso dizer que são as principais afetadas. Tendo em conta que o Covid não só limita os movimentos, a aproximação, a convivência social entre as pessoas. E nós, como seres humanos que nós somos, fazemos parte desta sociedade. Há vários níveis, tanto na comunidade onde estamos, nas nossas casas, nas escolas, nas instituições de trabalho. Todos nós somos afetados, direta ou indiretamente, pelo Covid. Uma experiência interessante é que este 3 de dezembro, referente a este ano, tem colocado grandes desafios aos nossos movimentos. Conseguimos, de facto, festejar, em sentido positivo, comemorar a data, que é extremamente importante, mas encontrando novas estratégias de como fazer. E temos mais tempo para refletirmos sobre as nossas vidas, sobre os nossos movimentos. Em relação a outra questão que me coloca, como mulher. Realmente, como mulher, sofremos, não estamos alheios. A mulher faz parte do grupo social. E, como tal, temos que readaptar-nos. Temos que aprendermos, tanto na nossa gestão feminina, como pessoas. Muitas das vezes, a vaidade feminina obriga a que a gente use batom. Mas, devido ao Covid, muitas das vezes, nem batom podemos usar. Mas, não deixamos de nos organizarmos e sentirmos bem e femininas conosco próprias. As mulheres com deficiência fazem parte do grupo vulnerável. E como é que as sessões estão a proteger as mulheres, neste caso, sobre o direito, neste período da pandemia, caso de violência doméstica, também que tende a aumentar no país? Duplamente discriminada. Primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser mulher com deficiência. Estas mulheres, eu posso dizer que temos estado a tentar educar as mulheres na criação da autoestima. O amor por si próprio. Digo isto por quê? Porque muitas mulheres com deficiência, em particular, as que não tiveram muito acesso à educação, deixam-se, são facilmente influenciadas e abusadas. Por quê? Porque quando vê um companheiro que se aproxima dela, pensa que é alguém que realmente gosta dela e que pode constituir família, pode constituir o lar. E muitas das vezes, esta mulher com deficiência é abusada sexualmente, muitas das vezes, abandonada por este parceiro. Fazendo com que muitas mulheres com deficiência tenham filhos de pais diferentes. Por quê? Porque o homem, poderia assim dizer, quer experimentar se aquela mulher com deficiência é mulher como outras mulheres. Desculpa ser franca, mas esta é a realidade. E muitas delas que não estão preparadas, não conseguem resistir à tentação. E elas caem e são abandonadas posteriormente. Quando elas ficam grávidas, são abandonadas. Para mim, eu penso que isto é uma outra forma de abuso e de violência contra esta mulher. O outro problema tem a ver com as famílias. Um rapaz, um jovem que não tem a deficiência, que se apaixone por uma jovem que tem deficiência, normalmente a família do jovem, homem, não aceita esta rapariga para ser sua nora. Não aceita porque diz que o que ela vai fazer para mim. Ela não pode produzir, não pode me cartar água, não pode fazer aquilo que uma nora que não tem deficiência pode fazer para mim, como sogra. E isto faz com que ela também, muitas das vezes, se ela está apaixonada, se deixe cair. Fica grávida, o jovem que obedece a família, não se casa com esta jovem, abandona e ela fica com uma criança nos braços. Menina de 19 anos, ela é surda. Está a ser violentada pela família. Ela namora com o jovem. Este jovem está na cadeia agora, foi preso. Ela não sabe o que fazer, está desesperada e pede a nossa intervenção, como associação. O jovem está na cadeia da bachaba, detido injustamente, pelo simples facto de estar a namorar com uma jovem que é surda, que não fala. E ela foi acorrentada pela família, em casa, para não ver este homem e não sair à rua. E é uma situação realmente dolorosa. E que é preciso quem é de direito, que esteja a ouvir este assunto, possa intervir e tentar resolver este problema. Obrigado, Farida Gulamo. Sérgio Miguel, uma das preocupações das pessoas com deficiência é o acesso ao emprego. Como avalia a empregabilidade das pessoas com deficiência em geral e com deficiência visual, em particular neste período da pandemia? É um tema, de facto, também complicado de explicar. Primeiro, porque não existe uma estatística que possa nos ajudar a fazer uma avaliação da existência das pessoas com deficiência, portanto, no mercado de trabalho, seja ele público, tanto como privado. Há pessoas que têm deficiência, que estão a trabalhar, que, por um lado, às vezes, não são pessoas associadas a alguma associação. Também isso cria condições, de modo que a estatística, dentro das nossas próprias associações, não sejam as mais execuíveis. Mas, no geral, temos conhecimento de existência de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Recentemente, em 2019, salvo erro, o Porto de Moçambique lançou um concurso exclusivo, ou um recrutamento exclusivo para pessoas com deficiência. Tenho conhecimento de que aproximadamente 14 ou 15 pessoas estão lá. Foi um exemplo de louvar. Soube que também as linhas aéreas de Moçambique iriam lançar, portanto, um recrutamento parecido, mas não tenho informação da continuidade, portanto, desse processo. Mas, a empregabilidade é um número, portanto, um número ainda muito reduzido no nosso país, seja de pessoas com deficiência visual, seja com uma outra deficiência. Se calhar, de referir que a pessoa com deficiência visual e, se calhar, os surdos, devem ser ainda a classe com muito menos potencial, não digo potencial de capacidade, mas menos empregados. Bom, esta é uma luta que já vem em Moçambique, pelo menos, há sensivelmente 50 anos, desde a fundação ou a criação do Instituto de Centros Visuais na Beira, em que a premissa foi sempre criar condições de modo que as suas consciências visuales ou cegas possam ter acesso à informação, informação que parte exatamente pela aprendizagem, pela educação. É uma luta que, depois da criação da associação, já em 1995, houve sempre um empenho na advocacia, junto também ao próprio Ministério da Educação, no sentido de melhorar o acesso aos materiais, porque, como sabe, qualquer aprendizagem depende de informação, livros, de material didático, de professores capacitados, de escolas com aquilo que nós hoje falamos de inclusão. Inclusão não significa o aluno estar lá na escola, mas é um conjunto de serviços, um conjunto de produtos que devem ser providos, de modo que esse aluno tenha um total desempenho na sala de aulas e para, posteriormente, poder seguir alguma formação. Agora, a nível também dos centros de formação, das universidades, que também podemos considerar como área de preparação profissional das pessoas, há essa necessidade também de melhoria nesses acessos. Hoje falamos das novas tecnologias ou tecnologias assistivas. São produtos e serviços que podem criar muitas melhores condições de acesso ao mercado de trabalho para esse grupo de pessoas, portanto, com deficiência visual. O computador é uma ferramenta que não é nada diferente a uma outra, simplesmente instala-se um software que faz com que a pessoa com deficiência visual possa trabalhar pelo menos a 80% em pé de igualdade com a outra pessoa. Muito obrigado, Sérgio Miguel. Vamos a um curtíssimo intervalo. Voltamos já. Olá, bem-vindos à segunda parte do programa da TV Surdo. Como fizemos referência, esta edição produzida para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado a 3 de dezembro. Lígia Matimbe, a comunicação entre surdos e ouvintes, sobretudo quando os surdos buscam serviços básicos, continua a ser um desafio. Qual a estratégia que a Azumo está a adaptar para ultrapassar este problema? Todo surdo tem dificuldade na busca de serviços básicos, seja qual for, porque devido à comunicação, quando chega, por exemplo, num determinado estabelecimento público, precisa ser atendido. Mas a pessoa surda chega lá e quem lhe atende é um ouvinte. Primeiro ponto, o que o surdo tem que dizer? Que ele é surdo. Para que a pessoa que esteja a atender, crie estratégias para atender essa pessoa surda, certo? Então, não só isso. Às vezes o surdo não entende a língua portuguesa. Fica difícil também a comunicação, porque do outro lado a pessoa que lhe atende pode muito bem fazer por escrito. atender a pessoa por escrito e tentar comunicar com a pessoa surda do outro lado. Mas a pessoa surda, quando lhe, pode perceber de maneira errada. Falta de comunicação em língua de sinais. O surdo entende melhor com a língua de sinais de Moçambique. Nós estamos a lutar nesse assunto de ajudar que haja uma comunicação mais acessível na busca de serviços públicos, qualquer que seja, porque o surdo tem o direito de informação. O surdo tem o direito de ir onde quiser e buscar os serviços básicos, seja qual for, tem o seu direito. Então, há que treinar as pessoas que forem atender ao público devem estar minimamente treinadas em língua de sinais para melhor comunicação com a pessoa surda. Estamos a lutar nesse sentido de buscar mais comunicação, mais serviços públicos acessíveis, para que todos os surdos tenham o direito de buscar os seus serviços, seja qual for, de maneira livre. O acesso à educação é um direito fundamental, mas os surdos consideram-se privados deste direito, uma vez que as escolas não são preparadas para trabalhar com alunos surdos. Como a Zoom está procurar ultrapassar este problema? A educação realmente é a base de tudo. Há tempos, há tempos atrás, como a dona Farida e o outro colega, o doutor Sérgio, têm tanto lutado por essa questão da educação. Mas, o que é que acontece agora? A Zoom luta para que haja educação acessível para pessoas surdas, não só pessoas com deficiência no geral. A pessoa surda tem dificuldade, principalmente na comunicação, porque entende melhor a matéria em língua de sinais. Se o professor não está capacitado para dar aulas em língua de sinais, que haja um acompanhante, que acompanhe o surdo dentro da sala de aulas. Então, desde o pré-primário, a escola secundária, até a universidade, há necessidade de que haja acessibilidade na educação, porque esta é a base de tudo. tanto que há pouco tempo introduziu-se no Instituto de Formação de Professores a disciplina como língua de sinais básico, para no futuro que haja melhor educação dos surdos dentro da sala de aula. Mas falta que as pessoas que são formadas no Instituto dos Professores saiam, devem praticar, que tenham um surdo dentro da aula, para praticar melhor, porque estudam lá e vão para a sala, quando encaram uma situação, não sabem como lidar. E acompanhamento para o surdo e uma pessoa ouvinte dentro da sala, fica difícil o acompanhamento, porque tem que estar a falar ao mesmo tempo, acompanhar a pessoa surda, se entende a matéria, porque a maneira de... a percepção do surdo e um ouvinte dentro da aula é diferente. Então, o surdo, no fim das contas, pode não conseguir assimilar melhor a matéria e é importante que tanto o professor, tanto o surdo, estejam em coligação para melhor percepção da matéria, assimilação da matéria que for dada dentro da sala. O professor tem que estar capacitado. O surdo também deve ter acompanhamento para melhor resultado dentro da sala, o que cria com que, no final do ensino básico, o surdo fica atrasado, porque demora para perceber. Dois, consequência disso é o emprego. No fim do trabalho, não conseguirá ter a idade, terá já avançado. E há limite, por exemplo, para um concurso no aparelho de estado, digamos, lá há limite de idade, com 35, é o máximo. Mas o surdo, se não teve antes uma educação acessível há tempo, a melhor percepção para que assimilhe melhor a matéria, fica difícil. O surdo tem lutado nesse sentido, que haja mais educação acessível. Como também tem, há pouco tempo, mudaram, né? Criou-se livros do primeiro ciclo em braile. É uma das estratégias que o Ministério da Educação tem feito para melhor a inclusão das pessoas cegas, crianças que estejam lá para a educação. Não só todas as pessoas com deficiência têm dificuldades nesse assunto de educação, mas estamos criando a estratégia para que o surdo tenha uma educação melhor. Farida, ainda no capítulo da educação, como é que a DEMO está a colaborar com as escolas ou com as direções provinciais para reduzir o risco da infecção da Covid-19, uma vez que as pessoas com deficiência, em alguns casos, precisam de ajuda de terceiros. Em relação ao Covid-19, neste momento a DEMO não tem condições financeiras para poder, a nível das províncias, desenvolver este trabalho. A DEMO tem uma escola na cidade de Maputo e tem uma escola na cidade de Nampula. Em relação a estas duas escolas, nós temos feito um trabalho de sensibilização, não só do perigo, do distanciamento que as pessoas, as crianças e os professores devem obedecer. Mas, em relação a fazermos um trabalho mais profundo nesta área, neste momento não conseguimos fazer. Por outro lado, participamos no movimento de educação para todos, no âmbito de sensibilizar as instituições do governo, em particular o Ministério da Educação, de que o acesso à educação é um direito fundamental de qualquer ser humano, em particular da pessoa com deficiência. Desde o ensino pré-primário, ensino primário, ensino secundário, ensino médio, ensino superior. Toda esta camada ou todos estes ciclos de formação que têm a ver com a educação são fundamentais que sejam tidas em condições, as metodologias, as estratégias, os professores devidamente formados para poderem responder a esta necessidade. Sérgio Miguel, faço-lhe a mesma questão, como é que a CAMU está a colaborar com o setor de educação para evitar que as pessoas com deficiência visual possam estar em uma situação de risco, de infecção, no retorno às aulas? Indo ao assunto que tem a ver com a educação, nós trabalhamos, portanto, diretamente com algumas escolas pilotos, portanto, em Maputo, em Manica e brevemente em Nampula, onde, portanto, essas experiências que vamos tendo durante esse tempo que passou, trazemos para essas escolas, mas também trabalhamos com o próprio ministério e as direções provinciais de modo a melhorar, eu gosto do termo melhorar e não formar, porque a responsabilidade de formar é exatamente do Estado, essas escolas de formação ou institutos, mas nós procuramos trazer a nossa experiência para melhorar o conhecimento melhor sobre a educação inclusiva e, sobretudo, nesse projeto, para todas as deficiências. Temos tido uma assessoria, portanto, da INET, que é uma organização londrina, portanto, da Inglaterra, que tem nos capacitado, portanto, nas novas abordagens sobre educação inclusiva. Infelizmente, por questões da situação da pandemia, temos tido essas capacitações online, mas essas capacitações são inclusas, o pessoal, portanto, do Ministério da Educação, de algumas escolas onde nós selecionamos, que foram selecionadas para trabalhar o assunto piloto de educação inclusiva, de alguns institutos de formação profissional, de algumas universidades, porque achamos que são locais onde este conhecimento tem que lá estar presente. Muito obrigado, Sérgio Miguel. Vamos a mais um intervalo. Nós voltamos para o último bloco do programa da TV Surdo. Olá, bem-vindo à terceira e última parte do programa da TV Surdo. Farida, em que estágio está a implementação do decreto 53-2008 em relação à acessibilidade? Dizer que o decreto-lei 53-2008 é um decreto que não quebra grande parte das barreiras. Por quê? Porque, infelizmente, embora exista este decreto aprovado, ele teve o seu tempo de duração. A avaliação que nós fazemos com o movimento associativo, este decreto não está a ser devidamente cumprido. Fora um aeroporto, tem que ter em conta a questão da acessibilidade no embarque e desembarque de passageiros para o avião. A existência de mangas, como se tenta justificar, em muitos aeroportos de Moçambique não tem mangas. Só os principais aeroportos não tem mangas. Mas pode-se encontrar outra alternativa, ter um carro que tenha elevador, que possa levar o passageiro de forma correta e cómoda e não ser carregado nas escadas. Para uma pessoa que anda numa cadeira de rodas, ser carregada como se fosse um saco de batatas é humilhante, viola a minha independência, viola os meus direitos como cidadão, como pessoa, que eu devo ser tratada com dignidade. Quando me desembarcam, carregando pelos pés e carregando pelos braços, me humilha. Eu me sinto humilhada e diminuída por isso. Já passei por esses casos várias vezes, várias vezes. Estive em Chimoio, fui carregada, inclusive, eu nem estava preparada. As saias levantaram-se. Tendo que mostrar as pernas a pessoas que eu não conheço. De me poderem pegar, me levantar, pessoas que eu não conheço. Isso me violenta como pessoa, como mulher e como pessoa. A deficiência é um problema de todos nós. Não é um problema dos movimentos das pessoas com deficiência. Sérgio Miguel, faço-lhe a mesma questão. Em que estágio está a implementação das leis e decretos sobre a deficiência aprovados no país e pode destacar o acesso ao serviço de saúde? Temos, desde 31 de dezembro de 2018, a lei 93, que é uma medida de 31 de dezembro, que inclui nos medicamentos, portanto, a possibilidade dos rótulos, não é? Não nos medicamentos, mas nos rótulos, nas embalagens dos medicamentos, poderem ter escrito em braille para facilitar, portanto, a compreensão dessa medicação por parte das pessoas com deficiência visual. Mas também temos a Estratégia Nacional de Educação Inclusiva, que é um documento também recente, que, penso eu, ela sendo bem aplicada e orçamentada, como fazia também referência, pode trazer algumas melhorias. Mas isso tudo é um desafio. Quero dizer, de 1 a 10, em termos de classificação, se calhar o cumprimento da lei nossa nacional, se calhar vamos nos dar uma nota de 2. Infelizmente, é verdade. Elas existem, sim, mas os próprios gestores não têm conhecimento. Existiu o Plano Nacional da área de deficiência 2006-2010, seja o outro que está a terminar agora em 2012 ou terminou em 2019. Se fizeram um levantamento, portanto, porque aquilo tem responsabilidade de vários setores do Governo, se fizeram uma entrevista aos planificadores das diferentes áreas. Muitos deles não conhecem, ou se conhecem, é porque ouviram na televisão, mas nunca usaram para fazer seus planos. Quando falo nos planos, estamos a referir nos orçamentos inclusivos, de modo que não haja ratificações ao meio, por causa de uma deficiência, mas que, por exemplo, quando se planifica em comprar computadores, pensem que esses computadores possam já vir com os softwares, ou pelo menos os softwares tenham sido inclusos. Quando pensa-se em compra de viaturas, portanto, para transporte público, que se pense que essas viaturas, pelo menos uma delas, ou todas, tenham que vir com um sistema elevatório para pessoas, por exemplo, com cadeira de rodas, ou com uma altura, portanto, definida, um padrão, de modo que, porque até não são só as pessoas com deficiência, ou que andam com cadeira de rodas, que sofrem, as pessoas com alguma idade, também podem precisar daquele suporte para poderem entrar, portanto, nos autocarros. Lígia Matimpe, em relação aos surdos, sente que as leis e decretos aprovados estão a ser devidamente implementados? A Constituição da República, que é a lei mãe do país, o que diz sobre a pessoa com deficiência. No seu artigo 125, fala da pessoa com deficiência, mas esta lei, digamos, está ultrapassada. Há necessidade de ser revista e ser atualizada para a realidade da pessoa com deficiência, o que está a acontecer hoje em dia para a pessoa com deficiência. Tem que incluir a pessoa com deficiência com vários tipos, com tipologias de deficiência, devem estar lá incluídas, mas a Constituição da República, este artigo não diz lá muita coisa. Como também olhamos para o decreto 53, para 2018, de 31 de dezembro, a fala de acessibilidade, mas aqui onde nós estamos no parque, há pouco tempo vimos a dificuldade da dona Farida, por exemplo, subir para o outro pátio. Houve dificuldade. Este é um dos lugares públicos, mas não é acessível para a pessoa com deficiência. Quem está a controlar essas leis? Porque lá existe a acessibilidade dos edifícios, seja onde for as escolas, mas não são acessíveis. Tem que haver punição para essas pessoas que não cumprem com a lei lá existente, porque a lei existe. Tanto que, de lá para cá, a lei não é cumprida, precisamos que haja monitoria. Tanto que há pouco tempo, no dia 26, apresentou-se, fez, depois de vários encontros com pessoas com deficiência, fez-se uma proposta, apresentou-se uma proposta de lei para pessoas com deficiência. Esperamos que seja aprovada em pouco tempo, entre em vigor e que haja punição das pessoas que não cumprirem com essas leis e que mudem a vida das pessoas com deficiência. Estimado telespectador, hoje estivemos com Lígia Matimpi, também Sérgio Miguel, presidente da CAMO, Associação dos Cegos Amplíopes de Moçambique, Farida Goulam, representação da ADEMO, Associação dos Deficientes de Moçambique, entre vários assuntos, ao nível da implementação de leis e decretos sobre as pessoas com deficiência em Moçambique e condições de retoma às aulas e acesso ao serviço de saúde neste período da pandemia da Covid-19. A presente edição do programa da TV Surdo fica por aqui. Nós voltamos daqui a sete dias. Fique bem.